O 98 Futebol Clube está na área, mas o assunto é sério, Pericles de Souza. Às vésperas da Copa do Mundo, a gente quer saber, será que estamos preparados para receber The Gringos aqui em Belo Horizonte? Será que nós estamos com o The English afiado para atender os turistas? O 98 Futebol Clube veio para as streets testar o inglês da galera. Acompanhem! Olá, meu nome é Kevin, eu não falo português, eu quero conversar com você, pode me ajudar? Olá, pode me ajudar, por favor? Olá, posso ir para casa de sua casa hoje? Não, não falei inglês. Um bus, um bus. Alguns tickets para a Copa do Mundo, aqui. Pode me ajudar? Você não está entendendo nada, o que está falando? Eu preciso ir para o estadio, pode me mostrar o caminho? Eu estou estando em inglês. Eu não sei falar inglês, não. Ele não está falando inglês. Você sabe quem é Pericles? A vaca? Você sabe Pericles? Não está falando inglês. Eu estou tentando comprar alguns tickets para o World Cup Games. Você entende nós? Desculpe? Eu só entendi o Games. Qual é o seu nome? Noventa. O seu nome é Noventa? Noventa. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, Pericles. Pelo jeito, os gringos vão ter que se virar aqui no Brasil, porque o inglês da galera não está nada legal, não, viu? Ok. I'm Gilbert. See you next week. Thank you very much. Bye-bye, Pericles. E morra de inveja com o meu inglês. Aprenda com o papai aqui. Tchau, tchau. Tchau.